Bom dia galera, eu sou o Nisto, eu sou o Nisto da Queda Livre e o Lucas malucão vem da escola certa, vai despegar aos 4 km de altura. Queda Livre, salto duplo, vai saltar, ganhando a loteria esportiva, você tá com o Niz, acredita? E aí meu brother, tá tranquilo? Eu também não, vai dar merda hein! O Lucas, presta a galera aí, quem vem contigo aí? Vem o João André, comigo meu primo. E aí primão, beleza irmão? Vai com o Joy, vem Joy, joga ele lá de cima hein! A deixa pra trás! E aí 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 Valeu a pena? Muito. Vamos voltar. Parabéns. Que 1 a 10? 10. Esse é o parceiro do país. É o único malucão que veio na queda a gente pegar uns 4km de altura. Mandou legal. Volte sempre. Valeu.